Oi, eu sou o Gabriel, e hoje eu vou mostrar pra vocês o desafio Six Fun Arts, que eu fiz com as personagens Docinho, de Meninas Superpoderosas, Fu, de Guerreiras Mágicas de Reirch, Kamui, de X, 1999, O Gato da Lista no País das Maravilhas, que eu não sei falar o nome dele, desculpa aí, A Fleabag, do seriado Fleabag, e a Tairani, de Witch. Bom, segue vendo. Bom, eu só queria fazer algumas advertências antes de qualquer coisa. Tem cenas que estão muito mal enquadradas, desculpa aí, eu tava gravando numa condição não muito boa pra fazer isso, e a partir dos desenhos da Fu, a partir dos desenhos da Fu e da Fleabag, eu fiz toda a finalização sem gravar, porque tava mais fácil. Por conta da posição da câmera, ficava meio ruim de eu me debruçar em cima do desenho pra fazer alguns detalhes, então eu fiz isso sem gravar. Fora isso, foi muito interessante fazer esse desafio, né? Porque há muito tempo eu não desenhava mangá, e eu não desenhei mangá, eu desenhei personagem de mangá, mais ou menos o meu estilo, do que eu entendo que é o meu estilo, né? E eu gostei de fazer isso, foram personagens que eu gosto, assim, eu pedi sugestões no meu Instagram, me deram algumas sugestões, alguns personagens eu realmente não me identifico, não conheço, então eu não fiz, eu não escolhi, mas dos que eu escolhi, só o gato da Alice, que eu realmente não tenho uma grande identificação com ele, mas resolvi manter ele porque era uma figura diferente das outras, era um animal, né? Os outros desenhos são de personagens que eu gosto ou que me marcam de alguma forma. A docinha não é bem um personagem que eu gosto, mas eu achei interessante porque é um estilo completamente diferente de qualquer coisa que eu já tenha feito, assim. Como eu até já disse no vídeo dessa semana do meu sketchbook, eu comecei desenhando Sakura Cardcaptor, Sailor Moon, que são mangás, né? E o It também tá nessa, o It, Guerreiro das Mágicas de Reage também tá nessa, né? Nessa leva, que o It não é mangá, mas tem um desenho muito próximo do mangá. Então eu escolhi, e são todos personagens que eu gosto muito, né? O Kamui, ele é o personagem mais recente na minha vida, tipo, eu fui conhecer o Kamui na época da... já tava na faculdade, mas os outros personagens são personagens que eu tenho alguma afeição, né? Desses mencionados, de mangá ou afins. E a Fleabag é de uma série que eu assisti recentissimamente, que, nossa, é muito boa, adorei, aconselho que assistam, porque é muito divertido, é muito legal, vale bastante a pena assistir. Eu gostei disso, foi uma experiência divertida, pra, sei lá, sair um pouco do que eu tenho feito, tanto desenho de sketchbook, quanto outros tipos de desenho, e foi interessante pra voltar a desenhar, a pintar com um pouco mais de calma, né? Que eu até comentei, acho, em alguns vídeos atrás, que eu tava fazendo as coisas muito afobadamente, e isso acabava atrapalhando o resultado final. Então, desenhar com calma tem feito diferença, faz muita diferença, e eu gostei dos resultados, ficamos divertidos, tanto dos desenhos, quanto da pintura em si. Bom, vejo vocês daqui a pouquinho, no final do vídeo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desses desenhos, e me diz aí se vocês gostaram, e se vocês fizeram esse desafio que tava rolando aí nos Instagram, e quem vocês desenharam, quem vocês desenhariam, se vocês fizessem, se vocês fizeram, manda pra mim, que eu quero ver, deixa um link do Instagram nos comentários, que eu gostaria de ver. É isso, espero que tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri